Música nova, nesse estilo ó Compartilha aí se tu gostou e se não gostou Compartilha pra ajudar, nesse estilo ó Ela gosta de forgar comigo e de gastar dinheiro Vai curtir a beira-mar lá no Rio de Janeiro Bola é sim de abarreta, esse mama é sensação E por onde ela chega chama toda a atenção Aonde oi ela passa faz um coral de piscil Corrente 18k e camisa do Brasil O moleque já passou, escutou ele só lá Lá no baile a novinha não parava de olhar Ele é o Zika mesmo, moleque só de paixão Gosta de forgar com nós e viver na ostentação Ele é o Zika mesmo, moleque só de paixão Gosta de forgar com nós e viver na ostentação O refrão é facinho ó Esse mano aí é top, MC já bem bolado E o sonho da Alertina é ser ele como namorado Esse mano aí é top, MC já bem bolado E o sonho das bandidas é como um namorado Olha aí o naip dela saindo já de x6 Curtindo a bela vista, oi lá em Andra dos Reis E aí eu convidei geral pra festa na piscina Convoquei os meus parceiros e tu chama as Alertina Ela é muito gostosa, vai descendo até o chão Me olha dos pé cabeça, me chamando de patrão Ela é muito gostosa, vai descendo até o chão Me olha dos pé cabeça, me chamando de patrão Esse mano aí é top, MC já bem bolado E o sonho das bandidas é ser ele como namorado Esse mano aí é top, MC já bem bolado E o sonho das bandidas é ser ele como namorado E o sonho das bandidas é ser ele como namorado Pesadão, quem gostou, compartilha Valeu rapaziadinha, tudo nosso